O que? Tem que melhorar, véi. Tem umas coisas que eu ainda não dominei. Aí com força, foco e muita fé, vou calar a boca de muita gente, rapaziada. E os caras vão fechar o bico. Bora, véi. E aí, rapaziada, beleza, mano? Vou estar mostrando aí um pouco da minha evolução com uma semana, beleza? Espero que vocês gostem. E bora para a narração, rapaziada. Oi. E aí, rapaziada, beleza, mano? Estou aqui com mais um vídeo para vocês e estou com um x1, mano. Eu já consegui dar uma melhorada, vocês estão vendo aí, minha movimentação não está como antes. Está bem melhor, tropinha. Não, vocês têm que confessar que está melhor, porque, mano, eu treinei muito. E tá ligado? Aquela edição também treinei. Já vou pegar aqui a desertinha, minha vida está bugada. Vou pegar nas costas do dia. Oi, Maria, tropinha. Já vai deixando o like. Bora aqui para outra trocação. Meu parceiro aí, Dutra, joga no emulador também. Todo mundo que eu ataquei vai ser emulador, entendeu, tropa? E eu vou mostrar um pouco da minha evolução. Já avancei aquele gelo na cara dele. Tentei pegar o cover dentro de uma área, não consegui. Toma um capinho de dobro. Ele já é muito rápido. Eu estou a botar. Minha evolução está muito top, rapaziada. Já vamos tirar o outro X1 aqui com o Tomate, meu parceiro. Então, eu bora meter aquele gelo na cara dele. Bora, ruxa. Está ligado, né, tropinha? Vocês têm que andar em zigue-zague quando vocês for trocar de 12, mano, que o cara fica perdido. Opa, já deixa o seu like também se você está gostando dessa edição. Porque está difícil, tropinha. Mano, foi muito difícil. Deu dois de cabeça para mim. Já deixa o like, que eu nunca peço o like nos vídeos. Então, fica com esse capa aí, tropinha da E3. Não, 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 não. Fala tudo, tropinha. Eita. Como é que vocês estão gostando do Derry, quer dizer, como é que vocês estão achando desse tiro de vídeo, tropa? Já comenta aqui o que me chamam lá no meu watch, que praticamente todos os meus inscritos têm meu watch, né? Então, tropinha, todos os meus inscritos têm meu watch, vai lá e fala o que vocês acharam desse estilo de vídeo. Ó, o cara já me atirou aqui pelas costas. Vou rir lá, que ele disse. Não vou deixar barato, tropinha. vou deixar aqui pra ver esse salmo. Vou deixar barato, que ele disse. E aí, ele disse. E aí. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma